E aí, por isso você tem um pepecão. O nariz do urso era desse tamanho, vermelho, assim, eu subia em cima, pá. Mas, enfim. Nossa, Clavinha, eu não vi ainda só a sua material de trabalho, sei lá, não sei o direito. É o Only. Mas que tamanho que é? Aquele grandão? Então tem que assinar, gente. Não, o dela é Close Friends, não é o Only. É o Close, é o Close, de verdade. É o meu é o Telegram, né? O Only meu também, já tô abrindo ele agora. Abre, tem que haver o Privacy. E eu tenho o Privacy também. Boa. É, eu entrei agora no Privacy, faz sete dias. Na verdade, eu pus alguém pra cuidar disso pra mim, porque pra não virar bagunça, né? Mas você vai fazendo conteúdo, é. É, eu fiquei combinado, falei, se eu produzo, você vai, posta, jeito, tal, 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 tal. Mas vamos botar no ursinho. Então você tava aquela montada na fuça do ursinho? Aham, sim, e ficava, sentia gostosinho. Até viu gostosinho. Só que era muito rápido, porque eu consigo bater uma ciririca e gozar em um segundo. Você goza em um segundo? É um segundo? Eu vou gozar quantas vezes? Na sequência, assim. Ah, muitas vezes, tipo, posso gozar, gozar de gozar e continuar querendo passar cinco minutos e já tô batendo outra ciririca. Tipo assim, eu tenho uma mania, às vezes, de ficar… Ah, talvez eu não quero sair hoje, tá? Eu fico lá em casa, tomando minha coisinha, sozinha, que às vezes eu prefiro que o cara vá embora, que eu não quero sair com ele, que eu quero bater ciririca. Quantas vezes eu quero voltar da balada, ai, quero gozar, mas tipo, ai, eu quero gozar, eu gozar. Mas não quer um cara? Às vezes não, às vezes não, só que às vezes eu bato tanta ciririca que eu já quero um cara, entendeu? Que eu enjoo, nossa, já bati demais. Que maravilha. Quando enjooa de rola, vamos ciririca, quando enjooa de ciririca, vamos de rola. É isso, que a minha vida é um rodijão. Mas, Fabinha, você é de onde? Não, peraí, Didi. Não, eu preciso fazer, porque isso aqui eu preciso falar, porque eu fiz a pergunta e não falou, porque eu sei que isso aqui vai dar um corte. Claro. Que tamanho é a sua, a sua, assim, tipo assim, eu não vi. Ah, é, faz com a mão. Com a mão? Não. Só pra gente ter uma ideia. É o tamanho desse celular? Não? Posso fazer, eu não sei se você poderia fazer isso. Não sei, gente. Aí, ó, já fez. Se você tem alguma foto, pode mostrar pra ele, porque não pode mostrar aqui. Não, depois eu vejo, eu vou ficar muito encabulado de ver. Não, bichão, ela não vai. Tá certo, não é que piranha. Não, Didi, não. Não, Didi, não. Não, Didi, não. Olha aí, ela vai mostrar só pra aí, você fala. Didi, não. Nossa, você vai ficar de cara, você vai falar. Eu vou, eu vou. Então, bosta. Eu sou apavorado. Vai, vai. Olha, se você já tiver visto uma desse tamanho, você me fala. Se você nunca tiver visto também, você me pode falar. Fala. Vamos fazer uma. Ai, que vergonha. Não, tudo bem. Tá entre amigos. Tá entre amigos aqui. Depois eu mostro meu pinto mole pra você. Não, não, a gente fica igual. Ah, lá, ele querendo se subir de novo. Não. Meu pinto mole. Aí eu vou deixar ele duro, eu quero ver ele duro, o tamanho dele. Pode. Tá, 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 entendeu? Meu Deus do céu, Didi, eu tô nervoso, olha. Não fica. Vai tomar de leleco? Eu sou virgem, Didi. Passar vergonha. Eu fico constrangido. Você tá ficando vermelho. Tá, eu vou te mostrar de costas. Caralho, Didi. Mano, isso aqui, mano, não é um Big Mac. Isso aqui é o McDonald's inteiro, a franquia. Que? Didi do céu. Não, mas desculpa, agora eu tô curioso. Tá, mano, peraí. Peraí, vem aqui, vem aqui. Ó. Mas, Didi. Rapaz, mas é bonita. É bonita, rosinha. Mas que bonita. Nossa, é bonita. É uma das pepecas mais bonitas que eu já vi na minha verdade. Tá bom, não, gente, é gigante. É bonita. Ó, assina, vai lá no close dela. Caralho, Didi. Caralho, Didi. Nossa. Mano. Impressionante. Não, no close aí tem tudo, né? No Telegram tem tudo, né? Vocês vão ver tudo, vai lá no close. Aí é tudo, aí é tudo. Caralho, Didi. Não, mas é muito grande. Não, não. Meu Deus do céu. Você tomou uma machadada aqui, minha filha? Você viu, é grande, não é? É grande, mas é muito bonito. Parabéns, que material de trabalho. Eu até tô constrangido. Não me mostra mais, por favor. Belo material de trabalho. Eu acho que já endureceu. Oi, gente. Tá naada, tá naada. Vai, agora é tua vez. Agora é tua vez. Ao vivo, vai. Não vou fazer foto do meu pinto, não. Tira. Se eu botar aqui, você vai ver só aparecer no carro do ovo. Só o ovo. Deixa eu botar aqui.